Solta 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 Três 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 Personagem 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 Ter 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 Excelente 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 Lírio 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Senhorita 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 Sorte 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 Ramo 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 Solta 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 Treze 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 Personagem Personagem Ter 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 Excelente 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 Lírio 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 Senhorita Senhorita Sorte Sorte Rabo Rabo Motorista 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 Parece 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 Bambida 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 Vrida 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 Poema 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 Distrito 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 Saltar 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 Veículo 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 Advogado 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 Teste 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 Motorista Motorista Parece Parece Bebida Bebida Rir Rir Poema Poema Teste Distrito 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 Estre Pressure TrPC Deste Distrito Amor mock-on-cop song Crong-le-vi- Broken Veículo. Advogado. Advogado. Teste. Teste. Meio. 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 Difícil. 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 Emprestar. 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 Implorar. 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 Venha. 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 Objetivo. 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 Mandar. 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 Círculo. 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 Pared. 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 Sugerite. 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 Meio. 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 Implorar Venha Venha Objetivo Objetivo Mandar Mandar Círculo Círculo Pared Pared Sugerir Sugerir Relaxar 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 Fábula 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 Aceita 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 Osso 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 Milho 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 Anel 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 Milho 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 Cibonete 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 Esposo 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 Chevoso Relaxar Relaxar Fábula Fábula Aceita Aceita Osso Osso Milho Milho Enel Enel Bilhete Bilhete Obrigado Obrigado Sebonete Sebonete Chevoso Chevoso Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades D D D D D D Famoso 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 Mover 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 Criança Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Sombrio 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 Clube 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 Pogaço 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 Nas proximidades Nas proximidades D D D Famoso Famoso Mover 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 Nevado Nevado Criança 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 Em linha Rita Em linha Rita Sombrio 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 Clube 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 Terra Terra Mãe 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 Programa 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 Questionário 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 Em Deixai Deixai Ordem Disapport 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 Neve 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 Azul 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 Terra Terra Mãe Mãe Programa Questionário Questionário Em Em Deixai Deixai Ordem 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 Disapport 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 Azul Orgulhoso 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 Ventoso 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 Fogo 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 Edurável 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 Espaço Espaço Introduzir 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 Frente 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 Sobrevivência 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 Perigoso 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 Proprietário 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 Orgulhoso Orgulhoso Ventoso Ventoso Fogo Fogo Adorável Adorável Espaço Espaço Introduzir Introduzir Frente Frente Sobrevivência Sobrevivência Perigoso Perigoso Proprietário Proprietário Correr 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 Rosa 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 Choro 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 Eutronicum 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 Plantar 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 Inseto 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 Subtrair 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 Falhou 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 Calendário 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 Nome 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 Correr Correr Rosa Rosa Choro Choro Eltrónico 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 Plantar Plantar Inseto Inseto Subtrair 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 Falhou 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 Calendário Calendário Nome Nome Verifica 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 Klima 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 Vaiše 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 Tornar-se 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 Exame 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 Diretor 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 Cucar 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 Diferença 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Atrás 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 Verifica Verifica Clima Clima Baixa Baixa Tornar-se Tornar-se Exame Exame Diretor Diretor Colocar Colocar Diferença Diferença Lado fora Lado fora Atrás Atrás Popt 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 Suguru Seguro 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 Biblioteca Biblioteca Estranho 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 Local 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 Ciclo 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 Obedecer 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 Classe 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 Escorrendo 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 Nublado 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 Pópto Pópto Seguro Seguro Biblioteca 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 Estranho 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 Local Local Ciclo 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 Obedecer 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 Classe 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 Escorrendo 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 Nublado 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 Sem Ciclo 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 Violento Gráfico 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 A principal A principal A principal A principal Sair 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 Engenheiro 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 Nós 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 Fresco 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 Piloto 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 Sei Sei Como 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 Violento 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 Gráfico 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 A principal A principal A principal Sair Sair Engenheiro Engenheiro Estudio 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 dentista vejo vejo ujista 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 tigre 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 lua 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 enigma 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 estude estude nave espacial nave espacial nave espacial retorna retorna vender 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 dentista 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 alias vejo 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 Lua Enigma Enigma Construção 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 Amiga 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 Plástico 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 Serviço 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 Segurança 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 Borda 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 Região 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 Durante 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 Reciclar 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 Perna 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 Construção Construção Amiga Amiga Plástico Plástico Serviço Serviço Segurança Segurança Borda 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 Região Região Durante Durante Reciclar 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 Perna 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 Ganhar 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 Pergar 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 Esqueço 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 Igreja 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 Barato 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 Poucos 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 Plutar 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 Esturo 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 Capacete 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 Fazer compras Fazer compras Ganhar Ganhar Pegar Pegar Esqueço Esqueço Igreja Igreja Brato Brato Poucos Poucos Cultar Cultar Futuro Futuro Capacete Capacete Fazer compras Fazer compras Relatório 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 Linha, 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 importam, 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 importam. Estrada. 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 Suave. 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 Caro. 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 Mensagem massa. Mensagem. 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 Messagem. Masculino. Masculino 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 Passar 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 Relatório Relatório Linha Linha Importam Importam Estrada Estrada Suave 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 Caro Caro Mensagem Mensagem Masculino Masculino Pasar Passar Pasar Pasar Quaçar Importante Acima 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 Volta 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 Leve 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 E E E E E Impressionar 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 Atividade 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 Sopping 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 Rápido 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 Importante Importante Acima 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 Volta 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 Leve Leve E E E E Impressionar 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 Atividade 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 Sopping 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 Poluir Poluires Poluires Rápido Rápido Metade 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 Febre 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 Toque 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 Cão 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 Prejuízo 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 Comunicar 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 Exemplo 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 Tesouras 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 Precisar 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 Enquanto 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 Metade Metade Febre Febre Toque Toque Cão Cão Prejuízo Prejuízo Comunicar Comunicar Exemplo Exemplo Tesouras Tesouras Precisar Precisar Enquanto Enquanto Escritório 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Nuvei 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 CUNITAS OLÁ SPULTURA 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 DEITAR 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 PARA 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 NOITS 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 RICO 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 ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE NUVEM NUVEM CUNITAR CUNITAR OLÁ OLÁ SEPULTURA 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 DEITAR DEITAR PARA 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 NOITS 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 RICO 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 BARNULHO 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 Amarelo. Pipa. 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 Voa. 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 Vesibol. 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 Lição. 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 Bola. 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 Informação. 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 Avalha. Avalha. Evalha Evalha Estar 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 Vanulho Amarelo Amarelo Pipa Pipa Boa Boa Vesibol Vesibol Lição Lição Bola Bola Informação Informação Abelha Abelha Estar Estar Pulpar 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 Lembrar 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 Através 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 Pressa 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 Balde 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 Aqui 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 Favorito 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Irmão 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 Árvora 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 Poupar Poupar Lembrar Lembrar Através Através Pressa 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 Balde Balde Aqui 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 Favorito 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Irmão 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 Árvora 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 Chão 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 Tráfego 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 Torcer Torcer Imagina 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 Corredor 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 Desperdício 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 Querida Corredor 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 próprio 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 procurar 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 Chão Tráfego Tráfego Torcer Imagina Corredor Corredor Desperdício Desperdício Querida Querida Aguarde Aguarde Próprio Próprio Procurar Procurar Facto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Sulitário 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 Selvagem 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 Rectângulo Rectângulo Retângulo Retângulo arter Retângulo Retângulo Cheio 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 crosses угogo omos Cheio Esquerda 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 Manter 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 Pesear 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 Canto 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 Facto Facto Lugar Colocar Lugar Colocar Solitário Solitário Selvagem Selvagem Retângulo Retângulo Cheio 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 Esquerda 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 Manter Manter Pesear 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 Canto Canto Pru 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 Descobrir 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 Legal, 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 ponto, 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 ponto. Ninguém, 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 histórico, histórico, histórico. Outro, 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 outro. Juntos, juntos, juntos. Cumprimentar, cumprimentar. Cumprimentar, adiante, 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 peru, peru. Descobrir, descobrir, legal, legal, ponto, ponto. Ninguém, ninguém, histórico, histórico. Outro, outro, outro. Juntos, juntos. Juntos, cumprimentar, cumprimentar. Cumprimentar, adiante, adiante. Honesto. 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 Empurrar, 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 empurrar. Ignora, esposa. Expoza. Escriturário. Escriturário 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 Ainda 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 Enviar 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 Ferrovia 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 Elétricum 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 Mês 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 Novo 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 Honesto 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 Empurrar 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 Esposa 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 Escriturário Escriturário Ainda 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 Enviar 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 Ferrovia 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 Elétricum 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 Mês 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 Novo Novo Acontecer 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 Salve 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 Durido 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 Viagem 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 Forte 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 Especial 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 Refeição 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Sentir 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 Lançar 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 Acontecer Acontecer Salve Salve Dourido Dourido Viagem Viagem Forte Forte Especial Especial Refeição Refeição Cartão Postal Cartão Postal Sentir Sentir Lançar Lançar Museu 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 Convite 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 Manhã 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 Banco 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 Brinquedo 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 Shampoo 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 Vestido 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 Oi 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 Branco 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 Morando Morando Museu Museu Convite Convite Manhã Manhã Banco Banco Brinquedo Brinquedo Shampoo Shampoo Vestir Vestir Oi Oi Branco Branco Memorando Memorando Ciência 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 Opinião 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 Longe 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 Resistente 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 Ator 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 Com licença Com licença Com licença Com licença. Sussurro. 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 Rainha. 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 Pinista. 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 Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Ciência. Ciência. Opinião. 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 Longe. Longe. Resistente. Resistente. Ator. Ator. Com licença. Com licença. Sussurro. 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 Rainha. Rainha. Pinista. Pinista. Homem de negócios. Homem de negócios. Seu. 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 Rota. 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 Indiano. 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 Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Gilson. 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 Saúde. 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 Usualmente. 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Clássico. 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 Internet. 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 Seu. Seu. Rota. Rota. Indiano. Indiano. Todo mundo. Todo mundo. Guirson. Guirson. Saúde. 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 Clássico Internet Internet Eu 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 Briante 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 Cozinhar 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 Névoa 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 Ausente 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 Somente 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 Queimar 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 Castanho 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 Mestre 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 Desenho Animado Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Eu Eu Briante 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 Cozinhar 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 Névoa 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 Ausente Ausente Somente 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 Queimar 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 Castanho Castanho Mestre 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Hamburger Hamburger Amborger 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 Passado 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 Quadra 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 Já 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 Bravo 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 ASEAN 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 INVENTAR 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 ASEAN 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 Solgade Claro 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 Hamburger Hamburger Passado Passado Quadra Quadra Já Já Bravo Bravo Ásia Ásia Inventar Inventar Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Soldado Soldado Claro Claro Luta 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 Ensolarado 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Erros 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 Porcento 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 período de férias período de férias período de férias período de férias oralha 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 Uralha Tor 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 Lavo 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 Luta Luta Ensolarado Ensolarado Por sorte Por sorte Arroz 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 Senhores Senhores Por cento Por cento Período de Férias Período de Férias Uralha 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 Tor Tor Lavo 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 Velozes 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 OCULTAR ESTA NOITE EXPOSICÃO 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 MÁQUINA 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 MERCADO 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 LOCAL NA REDE INTERNET 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 Alcance. Ouvir. 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 Ilha. 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 Velozes. Velozes. Ocultar. Ocultar. Esta noite. Esta noite. Exposição. Exposição. Máquina. Máquina. Mercado. Mercado. Local na rede internet. Local na rede internet. Alcance. Alcance. Ouvir. Ouvir. Ilha. Ilha. Friado. 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 Cuidado. 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 Nubuloso. 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 Tamanho. 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 Fritar. 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 Brilho do sol. Brilho do sol. Brilho do sol. Brilho do sol. Frio 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 Sol e dor Sol e dor Sol e dor Sol e dor Sopa 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 Ampla 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 Friado Friado Cuidado Cuidado Nubuloso Nubuloso Tamanho Tamanho Fritar Fritar Brilho 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 Do sol Brilho Brilho Frio 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 Solid 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 Sopa Sopa Ampla Ampla Partida 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 Soldável 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 Construir 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 Avião 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 Programador 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 Mudança 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 Fraco 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 Alongo 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 Lento 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 Natureza 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 Partida 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 Soldável Soldável Construir Construir Avião 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 Programador 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 Mudança 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 Fraco Fraco Ao longo Ao longo Lento Lento Natureza Natureza Sonolento 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 Simples 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 Bem-vinda 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 Volontário 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 Rocha 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 Você 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 Como 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 Algum 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 Evento 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 Acreditam 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 Sonolento Sonolento Simples 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 Bem-vinda 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 Volontário Volontário Rocha Rocha Você 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 Como Como Houve um Houve um Houve um Houve um Alimentação 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 Anjo 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 Remédio 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 Tumscópio 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 Todo 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 Temperatura 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 Surpreendente 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 Escolher 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 Cientista Significar 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 Alimentação Alimentação Anjos Remédio Remédio Telescópio Telescópio Todo Todo Temperatura Temperatura Surpreendente Surpreendente Escolher 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 Cientista 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 Significar 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 Planeta 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 Coração Clique 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 Tipo 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 Nascermos 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 Liga 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 Bolo 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 Pintura 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 Fumaça Fumaça A fumaça A fumaça Planeta Planeta Escorregar Escorregar Coração Coração Clic Clic Tipo Tipo Nascermos Nascermos Liga Bolo 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 Pintura Pintura A fumaça Fumaça Perderes 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 Buraco 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 Diligente 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 Conjunto 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 Respeito 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 Caso 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 Segredo 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 Questão 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 Postar 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 Tigela 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 Perder-se Perder-se Buraco 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 Diligente 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 Conjunto Conjunto Respeito 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 Caso 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 Segreta Cuidados Emissão Estiapes Parte TIGELA PARQUE 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 CEDO 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 EU MESMO EU MESMO EU MESMO EU MESMO EU MESMO DRAGÃO 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 PRESIDENTE 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 Presidentes Cidade 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 Queiloroso 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 Engraçado 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 Deus 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 Cavalo 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 Parque Parque Cedo Cedo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Dragão 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 Presidente Presidente Cidade 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 Queiloroso 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 Engraçado Engraçado Deus Deus Cavalo Cavalo Dinheiro 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 Porquê? 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 Feliz 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 Seco 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 Símbolo 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 Estrangeiro 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Aconselhar 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 Artista 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 Inteligente 들 Inteligente Inteligente Kim Aconselho Dinheiro Porquê? Porquê? Feliz Feliz Seco Seco Simbolo Simbolo Estrangeiro Estrangeiro Um negócio Um negócio Aconselhar Aconselhar Artista Artista Inteligente Inteligente Estrangeiro Ex Jangbolo Deja Aconselhando Obrigado.